Melhor para o Jean, a sobra é do Vasco. Linda jogada, atenção, boa bola Marlon, linda de novo, bateu, golaço! Gol, golaço, palmas de pé para você menino, Marlinho, 18 anos, pouca idade. A opção não faz o giro para o outro lado com velocidade, como foi o gol. Nenê descomou o cruzamento, bola para a segunda trave, dominou, Marlon bateu para o gol! Gol! Olha ele aí! Marlon Gomes para o Vasco! O Nenê chama a atenção da atuação do jogador, não que ele queira chamar a atenção, um grande líder. Olha o Marlon, o exalto para bater para o gol! 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 O tempo todo orientando de olho na marcação. Edmar, vem o cruzamento, a bola colocada na área, vai sobrar na entrada da área, vem o chute! Gol! Olha lá pelo lado direito, se manda o Vasco, botou para o Raniel, está na cara do gol! Ele corta, vem por dentro, acha o espaço, faz a inversão. Aí o Marlon. De primeira para o Nenê, bom passe, Nenê para trás, atenção, olha o gol! Ficou sem opção. E aí, recupera o Vasco, Marlon Gomes. Faz o corte, limpa a jogada, Marlon Gomes tenta chegar, o cruzamento, perdiar! O Marlon pegou, vem o Andrei na área, o Raniel também chegando, o Marlon domina, tocou no vazio para o Nenê, para trás, pegou o goleiro, largou! Aqui, tem campo para jogar, Marlon levantou a cabeça, o Nenê está desmarcado lá do outro lado, atravessou para ele, Nenê, defendeu! E a galera continua a chegar aqui a São João Mário. Ouvir a descida do Náutico, passe esticado para o Junior Tavares, tem a cobertura do Marlon Gomes. Marlon bate por último na bola. O Vasco, e agora contra-ataque com o Marlon puxando, vai embora o Marlon, disparou, botou, chegou no carrinho frontal, o árbitro paga! No meio, briga pela bola, consegue o domínio, faz a aventura, chega o Vasco, vai passar no Léo Matos. A bola é para o Alex Teixeira, dentro da área, bateu direito! Na série bem até aqui, tem toda a segunda etapa pela frente. Marlon, Marlon, evitou a saída. Mas, já marcado, já contido, Danilo Bosa, abusou da personalidade, da habilidade, assim como o Marlon Gomes. E agora, olha a inversão do Marlon Gomes. Marlon Gomes estava ligadão no meio do caminho, ele rouba a bola, puxa o Vasco para o contra-ataque, tem habilidade, limpou para bater para o gol, bate para fora! Esse pode ser um de trás. Marlon Gomes bem aberto, rente a linha lateral. Ameaça o cruzamento, decide levar mais ao fundo. Boa, a bola dominou o André de primeiro, e Guinaldo na trânsito! Continuando uma ruim. O segundo tempo vai prometer demais, hein? Vai prometer demais! Marlon, saiu na habilidade, tomou uma rapa aqui do Yuri. Não controlou o Guinaldo. Ronald, o jogo passa a ficar um pouco mais intenso. Esse é um dos fundamentos que Guinaldo precisa melhorar. Importa demais! Primeira experiência do Novo Horizontino nessa Série B, depois de conquistar o acesso no ano passado. E tá batalhando para não voltar, é para a terceira divisão em 2023. Recuperação do... Rafael Vila, trabalhando a trombada. Marlon, com a bola dominada. Passou pelo Nene, passa por mais dois. Passa pelo terceiro, não passa não. Nocaute, né? Nocaute total, hein? São Januário bombando mais uma vez. Marlon Gomes lendo o lance do cruzamento na pequena área. Marlon na marcação, ele troca na meia, volta para o Marlon. Alan Ruschel tentou o driblinho. E buscando seu espaço. E a defesa aliviou. Olha o Marlon Gomes, ó. Já não tem vida fácil aqui o Júnior Tavares. Como mandante de 25.447. Isso porque o Vasco jogou no Maracanã. Marlon Gomes. Boa bola na direita. Kaique. Tentou ali a caneta. O companhia fecha também o Vitor Ferraz. Sai a tabela. Marlon Gomes gira. Já encontrou aqui o Paulo Vitor. O PV. Marlon Gomes sem querer deu certo. Invadiu a área pelo corredor. Entregou. O Vasco voltou para o segundo tempo com os mesmos problemas do primeiro. Com muita dificuldade de articular jogadas. Muita dificuldade de ter essa aposta de gol. Querer administrar essa vantagem mínimo. Lilela abre na esquerda. Jamerson muito importante nos últimos jogos do Guarani. Jamerson entrou muito bem no time. Cai. Segue o lance. Vamos ver se o fator novo Renato e Jorginho aí faz bem para as equipes. Fazer uma leitura aqui de um pedido do Emílio. Marlon lançado o garoto. Raniel acompanha. Tem falta. Marlon Gomes. Acredita na individualidade. Faz o toque. Sai o gol. Sai o gol do Itoano. Foi o Roberto que fez o gol do Itoano. Quarto gol do Itoano. A gente sabe o que é a normalidade das coisas. Pegaram e pé. Lá no Paraná. Vamos para 25 minutos no tempo decorrido. E é chegando o Alisson. Protege um pouquinho mais a linha defensiva. Ele vai se soltar tanto. Marlon deu bota no Benimar. Ligira. Devolução para Marlon. Pode pintar o cruzamento. Domina. Traz para a perna direita. Ótimo drible. Dificultando a saída da ponte pretana. Marlon Gomes. Toda iniciativa do garoto. Ele puxou de novo para a linha de fundo. Foi levando o gol. Até a rodada de número 38. Altam apenas 5 jogos pela frente para essas duas equipes. Marlon colocou no meio para o... Sai o Marlon Gomes. Marlon no desespero. Marlon no desespero. Pé de bola fora da imagem. A inversão acontece. É para o Marlon Gomes. Amaciou bonito na grama. Tentou o drible. Ele fechou a porta a Ronald. Esse livrinho. Alex Teixeira botou no chão. Conduziu. Vem pelo alto. Marlon Gomes. Matou no peito. Chapelã. Completou de cabeça. Na pequena. E... Marlon Gomes. Figueiredo. Devolveu no Marlon. Ele olha para a área. Levantou. Vem para o Bosa. Na segunda trave. Testou o Iguinaldo. Ela subiu. Voltou para ele. De capim. Venerlovi. A Cicida curtiu ali o esforço do Venerlovi. Estava na jogada. A marcação, mesmo tendo 4 atletas lá, é importante essas mudanças. Bora na área. Cabeçado. Dominou Nenê. E aproveitar melhor as finalizações. As chances, né? Ele teve muita no primeiro tempo. E do lado do Vasco, o Rambra, a gente conversou rapidamente com o Jorginho. O Marlon. Olha o Nenê. Ele teve a cobertura. Aquele passo que saiu mascado no pé do Líger. Mais o lateral. O forte é maior contra o Cruzeiro. Depois tem o enfrentamento do Vasco com o próprio esporte. E é ficar justo. E principalmente com essa entrada do Tubarão, né? Você tira um lateral direito e bota o atacante. Coragem do Jorginho. Jogada na... Deceptou a jogada ali o Fabiano. A bola sobra nos pés do Pablo. Chegou pra roubar ali o Vasco. Marlon Gomes.